Olá, hoje eu estou aqui com muita alegria para anunciar que a gente está começando as vendas da comunidade Impulso Eco. A gente estruturou um percurso formativo para agentes de transformação e agentes de regeneração, pessoas que de fato estão despertando e querendo ampliar a consciência para fazer a diferença no mundo. Você quer expressar a sua essência no mundo? Você quer cocriar a partir de uma fonte interior que é o seu maior e melhor potencial futuro? Você quer dar passos para aprofundar o seu caminho de autoconhecimento e autodesenvolvimento? Você quer melhorar as suas relações e aprender a facilitar grupos, a trabalhar em grupo como participante e como facilitadora e facilitador para que esses grupos possam ser cada vez mais colaborativos, cada vez mais cooperativos, para que possam aprender cada vez mais de forma autodirigida? Você quer manifestar os seus dons e talentos e quer fazer tudo isso em uma experiência coletiva, cocriando uma comunidade? Então esse vídeo é para você. A gente desenhou a comunidade Impulso Eco, onde a gente está oferecendo tudo o que estudamos e vivenciamos, tudo o que aplicamos nesses últimos 20 anos de trabalho, de servir. E é uma conexão profunda com a minha própria essência. Eu, Carolina, tudo o que eu já vivi, tudo o que eu estudei, eu estruturei, sistematizei para esse percurso de um ano na comunidade Impulso Eco. E o que a gente vai ter? A gente vai ter grupo de estudos, a gente vai ter jornadas, jornadas de desenvolvimento, jornadas de transformação sistêmica, jornadas de autoconhecimento, jornadas de cocriação. A gente vai ter encontros de conexão da tribo, dessa nossa tribo que vai ser formada com a comunidade Impulso Eco. A gente vai ter um grupo restrito no Telegram, onde diariamente, de segunda a sexta-feira, enviaremos meditações, enviaremos exercícios inspirativos. A gente vai, de fato, se propor a experimentar, a experienciar uma vida coletiva, onde cada um se fortalece, se potencializa, para que possamos expressar a nossa luz, manifestar as nossas essências. Você busca uma forma de prototipar, de cocriar, de usar a inteligência coletiva para ter feedbacks e melhorar as suas ideias e colocar no mundo um produto ou um serviço que ressoe com a sua essência, onde você pode manifestar e servir ao mundo com os seus dons e talentos. Então, essa comunidade é para você também, porque é isso que a gente vai fazer. Ao longo de todas as nossas jornadas, a gente vai dar passos para nos conhecermos cada vez mais, acessarmos o nosso maior e melhor potencial futuro, cocriarmos, prototiparmos a partir dessa visão de futuro, dessa intenção genuína de manifestar o nosso melhor. E a gente vai testar as nossas ideias, testar as nossas soluções, a gente vai receber feedback para que a gente possa seguir evoluindo. E o melhor, sendo uma comunidade, a gente quer abrir espaço de diálogo, a gente quer abrir espaço para que a gente se conecte verdadeiramente e profundamente. A gente quer poder, juntos e juntas, chorar, falar das nossas dores, confidenciar as nossas angústias. A gente quer poder receber feedback, a gente quer poder receber espelhamentos de como as nossas ideias ou os dilemas que a gente está vivendo na vida, como ressoam nas outras pessoas e como a gente pode trazer informações do campo social que nos ajudam a dar passos e a superar os nossos desafios. A gente vai caminhar juntos e juntas, aprendendo, nos desenvolvendo, nos fortalecendo e a gente vai poder estar num lugar de vulnerabilidade, de respeito mútuo, de potencialização das nossas forças, dos nossos talentos. Quer saber mais? Clica no link da Bio e inscreva-se na comunidade Impulso Eco. Um beijo e até lá! Amém!